Oiê, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui na Argentina, em Buenos Aires, é isso mesmo, quem tá acompanhando a minha viagem sabe que eu tô dando a volta aí na América do Sul. E hoje eu parei aqui na Argentina, em Buenos Aires, e eu vou fazer um desafio, é isso mesmo, o desafio é o seguinte, trocar 100 reais pra ver quanto que tá valendo o peso da Argentina, o que que eu consigo comprar fazendo a troca do dinheiro aqui na Argentina. Então vai ser isso, vai ser 100 reais trocados em pesos argentinos e a gente vai ver o que a gente consegue fazer com esse dinheiro, tá? Então, vambora comigo, se você tá interessado em câmbio, tá vindo pra cá, é muito interessante as dicas que eu vou dar. Pra quem não me conhece, eu sou Terno Leal e sejam bem-vindos e bem-vindas de volta no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aqui no like. Então, gente, é o seguinte, peguei 100 reais, falei, vou tocar no câmbio. Aí a gente foi em várias lojinhas dessas que tem aqui, porque aqui na Argentina tem muita loja de trocar de dinheiro, tem bastante. Então qualquer lugar que você for aqui, de dia tem loja. E aí é o seguinte, a gente foi na loja, na loja, 69 pesos pra 1 real. E a gente conseguiu um câmbio paralelo, que é aqueles pessoas que ficam na rua chamando. Câmbio, 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 câmbio. E aí, nesse câmbio, foi mais em conta. Por quê? 1 real ficou 74 pesos. Então eu consegui trocar 100 reais, ficou 7.400 pesos. E a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer com esse dinheiro. Eu já vou tomar café da manhã com ele, almoço já não sei, mas eu preciso comprar algumas coisinhas pra levar. E eu vou ver com o que esse dinheiro vai dar, entendeu? Então a gente vai começar pelo café da manhã. Então é isso, vambora comigo. Vou começar pelo café da manhã e eu escolhi o café pazuriense, que a gente vai tomar café aqui. Já fiz o câmbio. Um combo de submarino. Submarino mais 3 poissons, 1.300 pesos. Então eu tô aqui na loja de alfajor e tem um mais gostoso do que o outro e eu vou levar o alfajor. Olha isso aqui. 300 pesos. Você vai querer algum? Não. Esse tá caro muito bom. Olha, esse daqui são 10 por 1.200. Qual? Para você pegar a informação da sua parte de casa. Ah, tá bom, obrigado. Ah, tá bom, obrigado. Ah, não, mas eu quero esse aqui. Esse aqui é o primeiro prêmio. Esse aqui, né? Chocolate. Esse do prêmio é esse? Não. Não. Qual que é? Dos galshers, esses são os prêmios. Entre 12 é ganhador desde a pandemia que eles fizeram uma competência de alfajor e ganhou. Eu tenho negro, branco, café, laranja, framboesa, limão com arroz, conhaque, rum e uísque. Qual foi o melhor? Eu, particularmente, vou nos de fruta, porque o doce de leite já me enjoou. Entendi. Mas todos eles são muito bons. E todos eles são doce de leite, é que assim, é doce de leite com café, rum com doce de leite. É sempre uma mescla para ficar mais... Para ficar mais doce. Esse aqui é de laranja. Agora tem esse de coco que você está pegando aí. É, né? Eu já olhei para ele e eu falei... Então é tudo de coco. Combinação de laranja com chocolate é... Eu vou levar esses dois. Depois a gente vai ter doce de cores, aí eles até que são artesanais. E os artesanais também, ó. E os artesanais também, ó. É o Centro Naval. É das Forças Aéreas, eu acho. Centro Naval. Uma volta aqui na rua e toda hora alguém para a gente. Porque tem os brasileiros aqui que vêm de passeio. E aí o pessoal fala, é Brasil. É Brasil, já sabe que são os brasileiros, entendeu? Aqui na rua. E aí toda uma volta aqui para ver se a gente compra alguma coisa. Eu já fui na loja de couro ali. Uma jaqueta em média de couro. Tá aí uns 700 reais. Mas é que eu não vou comprar. Eu só fui ver mesmo. Até porque o couro ele é bem duro, sabe? Daqueles duros. E eu gosto desses corinhos assim, ó. Que é bem molinho. Que deixa bem ajeitado no corpo. Eu tô olhando aqui na rua, que é um centro, assim. Que parece que eu tô no centro de São Paulo. Só que mais organizado. Não tem morador de rua. Super organizado. Limpo. Super top. Uma loja de meia. E aqui é mil e... Mil e quatrocentos e noventa, ó. Uma meia-ona. E aí eu vou levar essa meia pra mim. Tem várias meias. Aqui é o paraíso de comprar roupa de frio. Tocas. Esse aqui é gostosinho também, hein? Sim. Só me ligar. Hã? Ah, lá, lá. É igualzinho aquela lá que eu peguei. Vou levar essa. Tem várias meias. Várias. Várias. Até que tem mais. Autoshipos, ó. Tem de criança. Tchitico. Eu entrei numa loja aqui. Pra ver o valor de algumas coisas. R$1.500 e uma base. R$1.500 pesos. Dá uns... R$20 e poucos reais. Olha, ó. Tem até marca. Mais marca que eu nem conheço. Na verdade. Essa aqui parece ser bem legal. Mas só tem cor clara. Olha só o tanto de pincel. Ui. Eu tô precisando de um pincel. Porque eu esqueci o meu. Gente, olha o tanto de pincel. Um mais lindo que o outro. Uau. Olha esse aqui. Ah, deixa eu usar um pincel. Olha o tanto de pincel diferente. É tudo pincel. É tudo pincel. Olha esse. Ó. Que lindo esse aqui também. Eu gostei. Esses aqui são mais baratinhos. São R$450 pesos. Bem baratinhos mesmo. E esses aqui que é mais estragamado. São mais caros. Nossa, que lindo esse. E tem esses aqui que é mais barato ainda. R$300 pesos. Bem baratinho. Tudo... Espelhinho. Tem vários tipos. Diversos espelhos. Aqui tem sutiãs, meias. Nossa, eu adoro lugar de meia. Olha as meias. Tem vários. Mas diferente que no Brasil. É diferente de ter. Olha aqui que linda essa. R$1.300 pesos. Olha que lindinho. Gente, vou ir nos águias. É o paraíso das compras. É uma coisa assim surreal. Vale a pena você trazer um trocado pra cá. Porque tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Vale muito a pena. Olha esses perfuminhos. Legal. Ó. Opa. Nossa, que delícia. Amei. Eu acho que é imitação. E tá, ó. R$1.600 pesos. Vou levar um. Olha o sono aqui. Tem vários. Ó. Coco Chanel. Aqueles que a gente vê na internet. Ó. Já adore. R$1.100 pesos. Nossa, esse aqui é uma delícia esse. E esse aqui. Nossa, esse aqui também é um maravilhoso cheiro. Nossa, delícia. Olha o mesmo desse daqui. E esse aqui é muito bom também. Deixa eu ver esse já adore. Isso é bom. Nossa, é o mesmo cheiro, gente, do já adore. É o mesmo cheiro. Vou levar. Tem que ir com um pouquinho a menos, mas é muito bom. Nossa, esse aqui é um dosão delícia. Nossa, esse aqui da Coco Chanel. E é um bom também. Mas esse aqui, ó. Ah, esse daqui também tá uma delícia o cheiro desse. Deixa eu ver esse. Esse é muito doce. Tem vários. É que esse aqui é pequenininho, né? Bem pequenininho de bolsa. Olha que esse aqui é muito cheiroz também. Um pequenininho. Nossa, o paraíso, meu Deus. Te dá aí um numerito e lo retira por papai. Oi? Com esse numerito lo retiras allá. Para te pagar, né? Sim. Ah, ok. Então, eu tô na dúvida. Acho que eu vou levar esses dois. Não, esse aqui acho que não. Ó. 3,202 perfumes. Tá dando a volta agora, né? Na praça aqui, principal, onde fica o palácio aqui, né? A Casa Rosa da Presidência da Argentina. Ela é muito bonita, gente. Bonita mesmo. Tem esse banco aqui, a tarde também. Que é muito bonito. É uma praça bem tranquila mesmo. É uma praça bem tranquila mesmo. Totalmente tranquila. Tem isso aqui, eu acho que deve ser alguma oposição ao governo. E aí, montou esse negócio aqui. Mas, não sei se tem gente que mora aí. Aparentemente, tem pessoas que moram aqui. Mas, acho que é alguma coisa de índia aqui, né? Os indígenas não têm acesso à água. Exigimos diálogo com o presidente da nação. Para que nossos povos não sofram desinfeição e desidratação. É isso mesmo. Então, os indígenas que se instalaram aqui, esperando uma solução do governo. Mas, fora isso, é bem tranquilo. Não tem nada. E o pessoal também aqui, bem pacífico, não tem nada. Eles mesmo estão aqui só porque eles querem resolver a questão deles. E é bem, muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Polícia aqui, ó. Bem policiado. Tudo, ó. Bandeira. De 7.400 pesos, eu gastei 6.850 pesos. Ainda sobrou 550 pesos. Tomei café da manhã. Comprei duas meias. Comprei dois perfumes. E comprei três alfajores. Ainda sobrou 550 pesos, que daria para comprar dois alfajores dos mais baratinhos. Então, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui, tá? Nesse vídeo de comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. A Argentina é a capital para fazer compra. E aqui você consegue fazer muita compra. Tem bastante turista. O nosso real é bem valorizado aqui. Então, você consegue gastar legal aqui. E conhecer essa cidade maravilhosa. Porque essa capital limpa. Nossa, é sensacional. Estou aqui, ó. Para trás. É a Casa Rosada. É a casa famosa que tem aqui. Que vale a pena você também visitar, tá? É a casa do presidente, né? Da república. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!